Música Interrompemos a programação para ir direto ao Palácio do Planalto, onde ocorre neste momento uma entrevista coletiva com ministros. O governo Bolsonaro se mobilizou muito rapidamente, ainda pouco antes de fechar duas horas do ocorrido, já dois ministros estavam chegando no território de Minas Gerais. O governo montou, desde então, um gabinete de crise para dar condição de suporte ao governo de Minas Gerais, que é quem coordena os trabalhos lá, em Brumadinho, com o suporte e o apoio do governo federal, através de todos os órgãos do governo federal. O presidente Bolsonaro, no sábado, junto com mais três ministros, compareceu até a região, fazendo um sobrevoo, mesmo antes da sua cirurgia. E, no dia de ontem, o comitê de crise e o conselho se reuniu pelo dia todo e tomou a decisão de publicar aquelas duas resoluções que estão já publicadas, que é a primeira que, além de reforçar o apoio institucional ao governo do estado de Minas Gerais, estabeleceu e recomendou ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para que todos os órgãos fiscalizadores, no âmbito do governo federal e estadual, imediatamente iniciasse uma revisão do que diz respeito à condição de segurança das barragens, começando por aquelas barragens que têm o maior risco de potencial alto no que diz respeito às vidas humanas, e depois, e para e passo, aquelas que são de risco alto, que significa questão estrutural. São duas classificações. Da mesma maneira, foi solicitado a que os órgãos fiscalizadores analisem a necessidade da retirada daquelas estruturas que são, muitas vezes, colocadas como haviam sido colocadas lá em Brumadinho, a montante, abaixo do barramento, nós tínhamos lá o refeitório, que informações que nós recebemos há pouco foi localizado, na manhã de hoje, e outras instalações. Também se tomou a decisão de que todos os órgãos federais e estaduais revisassem imediatamente os planos de segurança de barragem, como trata a legislação, para aumentar a segurança em todas essas estruturas, e foi criado um grupo de trabalho para atualizar a lei de segurança de barragens, trabalho esse que já vai iniciar imediatamente. Hoje à tarde deve já estar sendo constituído esse grupo pela indicação dos diversos ministérios. Portanto, estas foram as ações tomadas pelo Conselho de Crise e o Comitê de Crise e, por determinação do presidente Mourão, que está em exercício, nós estamos aqui fazendo essa rápida prestação de contas e tendo ao nosso lado o ministro Canuto, do Desenvolvimento Regional, o ministro Ricardo Salles e o ministro Almirante Bento, das Minas e Energia. Então, começa a fazer a sua fala o ministro Canuto, do Desenvolvimento Regional. Bom dia a todos. Novamente, lamentar o ocorrido. Infelizmente, não podemos mudar o passado. Estamos trabalhando com afinco para reduzir o que aconteceu no presente e com mais afinco ainda para evitar que aconteça no futuro. Os atos que o ministro Onyx acabou de comentar são com esta finalidade, para que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar as normas, para que a gente evite que tragédias semelhantes ocorram no futuro. Bom, o que é importante? A Segurança de Barragens teve, em 2010, a edição da Lei nº 12.334, instituindo a Política Nacional de Segurança de Barragens, que definiu vários instrumentos, dentre eles, o Plano de Segurança de Barragens, entre outros. O que quisemos com essa norma é, primeiro, temos uma fotografia precisa da situação de todas as barragens existentes no Brasil. As barragens de rejeito de minério são uma das barragens para uma finalidade. Existem barragens para armazenamento de água de usos múltiplos, que têm sua fiscalização realizada pela Agência Nacional de Águas, quando o rio federal, em domínio federal, ou pelos órgãos estaduais, quando o rio é estadual, entendido como aquele rio que nasce e morre no estado. Tem a nascente e a foz dentro de um único estado. Também temos as barragens para rejeitos industriais, que, caso a outorga da licença tenha sido efetuada pelo Ibama, o Ibama que fiscaliza, caso tenha sido efetuada por órgãos estaduais, os órgãos estaduais fiscalizam. E, por fim, as barragens para a produção de energia elétrica, que são todas fiscalizadas pela ANEEL. Digo isso porque, hoje, no Brasil, temos mais de 20 mil barragens cadastradas. Dessas 20 mil barragens cadastradas, 3.386 são classificadas com dano potencial associado alto ou risco alto. Essas são as barragens que a resolução, neste momento, colocou como prioridade para que reforçasse a fiscalização, porque entendemos que essas são o foco inicial, não total, mas precisamos priorizar. Não temos condições de avaliar e fiscalizar todas ao mesmo tempo, então há necessidade que priorizemos. A questão da posição das estruturas na área 1. A área 1, entendida segundo a lei, é aquela área mais próxima da barragem. E é uma área que, se a barragem rompe de imediato, não dá tempo da população, dos funcionários, saírem daquela região. Então, o entendimento do governo é claro que esta região não deve ser permitida a construção de nenhuma estrutura que não seja estritamente necessária à operação da mina. Então, de forma alguma, restaurante, centro administrativo ou qualquer coisa que o valha. Aquela região deve ser restrita absolutamente à operação essencial da mina, e não a outra finalidade. Por isso, esse é o objetivo. A gente espera que, com a edição da resolução número 1, os órgãos fiscalizadores, não só os federais como citados, mas todos os estaduais, cumpram a regra e a lei como está previsto. A gente precisa imediatamente ter essa visão clara para poder tomar as melhores decisões. Sem ter a fotografia precisa de como estão nossas barragens, fica muito difícil saber o que precisa ser feito. Então, este é um primeiro passo, mas não é o único. É uma iniciativa, logo após o incidente, ela precisa ser finalizada para que a gente possa tomar as melhores decisões. Eu rejeito os minerais. São 205 barragens, segundo o relatório de segurança de barragem, elaborado pela ANA, combinado pela ANA em 2017, que estão na situação de dano potencial associado ou risco alto. Essas, evidentemente, serão priorizadas pelo Ministério de Minas e Energia, como as demais do governo federal, por cada um dos seus órgãos fiscalizadores. Por fim, gostaria apenas de frisar que a situação específica de Brumadinho, segundo o relato que foi emitido ontem pela defesa civil, indicava ainda 279 pessoas sem contato, dada como desaparecida. É uma tragédia sem precedentes. Estamos aqui, novamente, reiterando a disponibilidade da defesa civil nacional de todos os órgãos do governo federal para o estado de Minas Gerais, respeitando o comando da operação que está a cargo do governo de Minas Gerais, mas nem por isso deixando de lado toda a disponibilidade do governo federal para atender no que for necessário. Essas são as primeiras medidas. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o qual eu presido como ministro do Desenvolvimento Regional, tem a obrigação legal de zelar pelo cumprimento da política nacional de segurança de barragens. E é isso que pretendemos fazer, e é isso que faremos a fim de realmente tomar todas as ações necessárias para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. O risco existe, o setor de mineração, entre outros, são necessários para o país, mas dentro do risco vão fazer o possível para que ele seja o mais controlado e todas as ações de mitigação sejam adotadas. Último esclarecimento, a revisão dos planos de segurança de barragem, como o ministro Anics colocou, dentro deles existe o plano de ação de emergência, que é o plano de prevenção, que é o plano que dita o que deve ser feito no momento do desastre. Isso é essencial para que, se o pior vier a acontecer, mesmo com o reforçado monitoramento, a fiscalização, mas se, na pior das hipóteses, acontecer um rompimento, que a população daquela região saiba exatamente como agir no momento de um desastre, que possa minimizar a perda de vidas humanas, que é o principal objetivo de qualquer política do governo federal, e essa não é diferente. Então, isso que faremos. O plano de ação de emergência é uma prioridade nesta revisão dessas normas para garantir que a população atingida saiba exatamente o que fazer no momento que um desastre, que esperamos que nunca aconteça, mas que ela esteja, de fato, preparada. É isso. Acredito. Eu devolvo a palavra para o ministro Anics. Obrigado, ministro Canuto. Palavra com o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. O Ministério de Minas e Energia, desde o acidente, tem colocado todos os seus órgãos vinculados sob coordenação da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério. Os órgãos são a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema, que, em coordenação e cooperação com os demais ministérios e, particularmente, com as autoridades locais em Minas Gerais, estão contribuindo para prevenir, principalmente, novos acidentes e também na apuração dos fatos. Nós também estamos em contato permanente com a empresa Vale, que tem fornecido todo o material solicitado e também prestados esclarecimentos no sentido de prevenir possíveis acidentes com outros empreendimentos da empresa. Recebi ontem à noite informação do governador de Minas Gerais que a empresa Vale já se comprometeu a desativar todas as barragens que se encontram amontante em seus empreendimentos e, caso isso, não seja possível construir barragens de contenção para que não ocorra nenhum tipo de acidente com dano à vida humana. O Ministério também, junto com seus órgãos vinculados, está estabelecendo um plano de ação para fiscalizar as barragens que são em um número de aproximadamente 210 espalhadas em todo o território nacional. Obrigado, ministro Bento. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom dia a todos. Informar que, desde a sexta-feira, dia do incidente, a equipe de emergência do Ibama vem atuando de forma ininterrupta com uma grande equipe no local, equipamentos e também o ICMBio, portanto, tanto as análises do ponto de vista de meio ambiente quanto de fauna, de flora, sendo feitas, inclusive, em parceria com os demais órgãos aqui representados e com o governo estadual a quem compete a linha de frente neste trabalho de fiscalização e monitoramento. O nosso apoio tem sido irrestrito ao governo estadual de Minas Gerais, mantendo a equipe, mantendo informações e, permanentemente, trocando experiências e dados técnicos que sejam necessários para o cuidado e a manutenção dos riscos ambientais inerentes a esse lamentável acidente. Por ora, é o que temos a informar. Globo, Zileide. Vou fazer primeiro uma pergunta para o ministro Canuto. O senhor falou de 3.386 barragens como prioritárias para fiscalização no primeiro momento. Eu gostaria de saber se o ministério tem uma previsão do tempo necessário para realizar essa fiscalização. E queria aproveitar para fazer uma pergunta também para o ministro Nix. Ontem, o presidente em exercício falou no afastamento da diretoria da Vale. Depois, o próprio vice-presidente disse que o governo não teria como intervir. Mas o governo tem como pressionar para conseguir os votos necessários para o afastamento. Os senhores pensam nessa possibilidade, ministro? Obrigada. Bom dia, Zileide. Quanto ao prazo para a execução das fiscalizações, são diversos os órgãos fiscalizadores. Alguns federais, quatro federais, os demais estaduais. Cada um tem suas limitações. Então, a não existência de um prazo definido é porque cada órgão, dentro das suas competências e condições, vai priorizar dentro dessa lista o que deve ser feito antes. A gente não tem como precisar. O que é uma definição? É uma diretriz que seja feita o mais rápido possível. Vamos enviar esforços, tanto em relação a recursos, quanto de pessoal, para que isso seja feito o mais rápido possível. Mas, claro, é um trabalho que precisa ser feito com muita cautela. Não adianta nada um fiscal do governo estar lá presente, fazer uma vistoria da barragem, se não o fizer com o conhecimento e com a cautela necessária para garantir ter um resultado efetivo. O nosso objetivo, mais do que cumprir um número de atender as 3.386 barragens, é garantir que aquelas que foram vistoriadas, de fato, estejam com a informação correta e a gente possa tomar a decisão. Então, os órgãos têm prioridade, esta é a prioridade, agora, um prazo marcado não tem como definir esse momento. Não, não. Peraí, 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 peraí. Sileide, o que o governo tem na Vale é o que se chama de golden share. Essa posição permite ao governo, por exemplo, manter a sede da empresa no Brasil. Agora, não permite nenhuma interferência na gestão propriamente dita. Essa é uma decisão do Conselho de Administração e é evidente que, nas empresas privadas, o governo é apenas um acionista, o papel do acionista é confiar no seu Conselho de Administração. Então, não há condição de haver qualquer grau de intervenção, até porque esta não seria uma sireneização desejável ao mercado. Num país onde o Brasil deseja, sim, receber parceiros que possam usar essa fantástica biodiversidade que o Brasil tem. Então, precisa respeitar e o governo sabe que tem limitações. Boa tarde, ministro. Ministro, em relação a esse mesmo assunto, ministro Aníquio, eu queria saber o seguinte, você já tem uma imagem no mercado, depois que a Vale caiu ontem, de que essa diretoria tem problemas. O governo não pode interferir, mas ele pode, como acionista, pedir uma reunião do Conselho de Administração para tratar desse assunto. Eu queria saber se tem essa intenção, o governo, se isso foi tratado na reunião. E a outra questão é o seguinte, desde o acidente de Mariana, a Samarco, a Vale e a BHP não pagaram ainda nada do que foi acertado naquele acidente das multas. Agora tem dinheiro pedido pela Justiça sendo bloqueado, mas o governo tem intenção de também como fazer para cobrar as multas que isso seja pago, o que vai ser devido para as famílias e para os próprios órgãos federais. Bom, eu acredito que o Bindexo de Minas e Energia tem todas as condições de responder esse questionamento que afeta a sua pasta. Antes de se definir qualquer responsabilidade, tem que se apurar os fatos. Nós temos uma legislação em vigor e tudo está sendo feito de acordo com o ordenamento jurídico vigente, que nos parece que atende à necessidade de se apurar as responsabilidades no caso desse acidente. Na questão que envolve a resposta para a questão ambiental, eu gostaria que o ministro Ricardo Salles pudesse responder no que diz respeito à questão de multas. Com relação à colocação sobre a comparação de Mariana e multas que não foram pagas, etc., o nosso esforço é que, com relação a este caso especificamente, Brumadinho, tanto as respostas de reparação ambiental, multas inerentes, compensações e medidas reparatórias sejam tomadas em caráter mais efetivo, mais rápido e de forma negociada entre os diversos órgãos governamentais que têm atuado nas respectivas fiscalizações. Com relação ao tema Mariana e as suas consequências, nós lembramos que isso foi uma decisão de um acordo formalizado entre a empresa e diversos órgãos de controle, Ministério Público, Poder Judiciário, e que deu o encaminhamento que foi oportuno segundo aquela visão naquele momento. Portanto, distinto do modelo a ser adotado agora. Próxima pergunta, Simone da Bloomberg. Bom dia, ministros. Se o senhor quiser responder, justamente na sequência do que o senhor estava explicando, o que vai mudar agora nessas conversas com a Vale e empresas envolvidas para que sejam efetivamente pagas as multas? o que o governo pretende fazer para tornar isso agora efetivo, já que há três anos isso não aconteceu? Primeiro, uma distinção importante, uma distinção importante entre multas e indenizações. As multas são aquelas aplicadas pelos órgãos governamentais, cada um na sua esfera de competência e com o seu embasamento jurídico. No caso específico do Ibama, nós estamos falando de multas no montante de 250 milhões de reais que conforme a lei prevê, isso é uma disposição legal, parte desta multa, assim como outros tipos de multa aplicado por outros órgãos, parte desta multa pode ser usada na, ser convertida na recomposição do dano em medidas reparatórias. É importante manter o caráter punitivo, exemplar, mas também reconhecer que parte destas multas como dispõe a lei devem ser usadas e podem ser usadas para essa reparação. É distinto do caráter indenizatório que cabem, que são estipulados através de medidas judiciais que arbitram os prejuízos das mais diversas naturezas, prejuízos materiais, ambientais, humanos e aí determinam valores. Nós não estamos nessa fase ainda da atuação, até porque cada uma dessas medidas, como eu disse, compete, a órgãos diferentes, inclusive ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União e assim sucessivamente. Neste momento, o que nós temos são as aplicações de multas e sanções administrativas. Próxima pergunta, Gustavo Uribe, Folha de São Paulo. Ministro Onyx, aqui, tudo bem? Minha primeira pergunta é voltando à questão da Golden Share. O senhor disse que o governo não tem nenhum poder de interferir, mas o governo pretende convocar uma reunião para abordar o assunto ou o governo apoia a atual diretoria da Vale e vai apoiar a permanência dessa atual diretoria da Vale como acionista? Uma outra questão que eu queria perguntar para o senhor. Você falou um pouco na edição de uma MP com crédito extraordinário para o governo de Minas ou para a reconstrução da cidade de Brubadinho. Vocês têm valor? Têm ideia de como fazer essa medida provisória? Isso está em discussão? E uma terceira questão. Falando um pouco da que a Tânia Monteiro perguntou do Estadão a respeito se o ministro Canuto poderia responder se há mão de obra, se tem agentes suficientes para fazer a fiscalização dessas barragens. Bom, da mesma maneira que o ministro Bento respondeu, nós temos que aguardar o andamento das investigações. a gente não pode esquecer, não cabe ao governo federal apoiar nenhuma empresa, nenhuma diretoria que não seja da sua estrita responsabilidade. Cabe ao governo federal responder pela Petrobras, responder por aquilo Banco do Brasil, Caixa Federal, que é da sua responsabilidade de indicação e controle direto. Onde o governo federal e através do BNDESPA, o governo federal é acionista de centenas de empresas no Brasil. Então, não cabe ao governo que já tem tantas tarefas ainda ficar, vamos dizer assim, atuando diretamente no comando das empresas. Evidentemente que com a prudência necessária e o governo tem que ter duas coisas muito importantes, humildade para saber que não pode tudo e prudência para saber que o que está em jogo além e principalmente da vida e da segurança dos brasileiros e das brasileiras um setor econômico que é muito relevante para o nosso país, pela geração de emprego que ele traz e de renda para o nosso país. Então, tem que haver algo muito importante que é equilíbrio e foi isso as palavras do ministro Bento que são as palavras do governo. A outra questão que também é importante que eu acho que o ministro Canuto e o ministro Ricardo já manifestaram é o cuidado com que nós tratamos dessa questão. O Brasil tem, são milhares de barragens que tem várias destinações e evidentemente que nós precisamos ter e por isso que vai ser feita uma atualização de uma lei de segurança de barragens que mostrou que mesmo que tudo fosse cumprido talvez não fosse suficiente. Então, nós vamos ir além na proteção das pessoas. A preocupação que o governo Bolsonaro tem é número um com as pessoas. Depois nós vamos ver como é que fica a questão da empresa, do setor econômico e eu pediria que nesse particular o ministro Canuto nos ajudasse nos esclarecimentos. Pois não. o governo não teme nada. Se tiver que a investigação mostrar que realmente há problema, há dolo, há falha, é evidente que o governo vai exercer seu direito. Agora, nós temos que nos dar conta que nós estamos todos e é muito importante isso. Esse é um episódio de muita gravidade porque algumas pessoas triste e lamentavelmente não serão recuperadas por conta da condição da forma como o acidente se dá. E nós discutimos isso na reunião aí tem uma questão de respeito solidariedade e a dor das famílias que viverão o luto sem necessariamente ter o seu ente querido. Então, isso é de uma intensidade esta dor absurda por conta das famílias. O ministro Mandetta trouxe essa questão para a reunião. Isso está sendo tratado pelas equipes do Ministério da Saúde. Nós, e eu particularmente posso lembrar o episódio da Boat Kiss, que é um episódio onde coisas assemelhadas ocorreram. É realmente uma coisa muito dolorosa para as pessoas. E nós precisamos estar muito focados e todo o governo está tentando dar todo o suporte que o governo de Minas é quem faz a condução de toda a operação, mas nós estamos com todas as nossas estruturas e volto a dizer, primeiro as pessoas, depois nós vamos reunir as questões legais, de investigação, está aí a Polícia Federal cumprindo o mandato de busca e apreensão, a Polícia Civil já fizeram hoje a prisão cautelar de duas pessoas em São Paulo, ou seja, as autoridades, a institucionalidade estão atuando, mas o olhar do governo Bolsonaro em primeiríssimo lugar é para as pessoas. O ministro Carlotto pode ajudar na solução da resposta. Gostaria de, primeiro, esclarecer que é uma atitude corajosa do governo Bolsonaro. O relatório de segurança de barragens está na sexta edição. Desde 2011 ele é editado. desde 2011 a situação das barragens no Brasil é complicada, é delicada. Nós decidimos em mostrar isso, em apresentar uma situação não das barragens de mineração, não de uma barragem específica que causou uma tragédia tremenda, mas falar de um problema do Brasil. A gente trouxe um número, 3.386 barragens, porque o objetivo é evitar, mas, para isso, não adianta a gente esperar acontecer o rompimento de uma barragem de geração de energia elétrica ou de uso múltiplo ou de resíduo industrial para começar a olhar para esse setor e olhar para essas barragens. Dito isso, o governo federal não se restringe às agências nem aos órgãos fiscalizadores. O governo federal é feito de todos os órgãos e nós temos, sim, instrumentos capazes de remanejar o pessoal. quando se decide que é uma prioridade. Então, eu posso dizer, a estrutura atual das agências provavelmente é insuficiente para dar conta dessa dimensão, porque ela nunca foi tratada e nunca foi enfrentada. Mas o governo federal como um todo tem os recursos humanos e financeiros para fazê-lo. E é isso que foi decidido na reunião do Conselho. Iniciamos uma demanda, foi dito, está escrito na resolução que é para ser feito imediatamente, então, que dê início, priorize, as agências fiscalizadoras federais têm isso como uma determinação, uma vez que tem subordinação ao presidente da República, as estaduais têm como uma recomendação, mas nós firmemente esperamos que elas assim o façam, dada a gravidade e a urgência do caso. e caso as agências federais não detenham o pessoal necessário, agiremos junto ao Ministério da Economia para remanejar as pessoas, solicitar engenheiros de outros órgãos que tenham competência, só que de forma alguma descuidando a especialidade que cada um detém. É uma área muito delicada que precisa de um conhecimento muito específico, mas o que eu posso dizer, envidaremos todos os esforços para garantir que haja recurso humano e financeiro para ter essa prioridade e cumprir essa meta. Mas, repito, é uma meta corajosa. Nós estamos falando não de 10 barragens, estamos falando de 3.386. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir fiscalizar todas, mas o que eu preciso deixar claro para toda a população que mora próximo dessas barragens é que, de fato, o governo está preocupado e está colocando isso como prioritário. Então, o governo federal é grande, tem capacidade e condições, sim, de enfrentar esse problema. Obrigado. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Nós acompanhamos ao vivo uma entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto sobre novas ações do governo federal em relação ao rompimento da barragem no Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. A entrevista ocorreu logo depois de uma reunião do Conselho de Governo coordenada pelo presidente em exercício general Hamilton Mourão. Uma das decisões é intensificar a fiscalização de quase 4 mil barragens no país que tem risco potencial de dano. A outra é a criação de um grupo de trabalho com representantes do governo federal para a revisão da Política Nacional de Segurança de Barragens em vigor no país desde 2010. A meta é atualizar esta lei a partir dos estudos que vão ser feitos. O governo ainda descartou intervir na direção da empresa Vale do Rio Doce já que essa responsabilidade é do Conselho de Administração da empresa que foi privatizada em 1994. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. 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 A CIDADE NO BRASIL